Uma menininha de apenas dois anos de idade dá um show na internet. Um vídeo caseiro feito pelo pai dela já teve mais de dois milhões e meio de acessos. Sou de espontaneidade, expressividade e um vocabulário bem criativo para um bebê. O vídeo não chega a ter um minuto. Não precisou de investimentos nem megaproduções, mas foi só cair na internet para rodar o mundo e ser assistido por milhões de pessoas. Mas que criança é essa? Com personalidade forte e uma carinha capaz de deixar qualquer marmanjo de queixo caído. A Rede Record procurou e encontrou a bonequinha que em apenas três semanas se tornou a estrela da internet. O nome dela é Isabela. A pequena, de dois aninhos, mora com os pais Stephanie e Felipe, na cidade de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. O vídeo que já teve mais de dois milhões e meio de acessos foi gravado nesta sala aqui. O pai da Isabela trabalhava no computador, como agora. E aí foi surpreendido por ela. A espontaneidade da menina já é conhecida por todos aqui na família. Mas ele sabia que aquele era um momento especial. E não perdeu tempo. Ela estava brincando ali fora e estava anoitecendo. Ela ficou meio... Ela estava ficando frio. Eu fechei a porta. Ela veio aqui me cobrar. Veio no meu escritório me cobrar por que eu tinha fechado a porta. De acordo com informações do site, onde o vídeo foi divulgado, o diálogo entre Isabela e o pai já foi visto e ouvido em pelo menos outros seis países, incluindo Estados Unidos, Portugal, Moçambique e Bolívia. Chegou a ser eleito o melhor material publicado na categoria de humor no mês de setembro e o terceiro vídeo mais visto no país. Tanto sucesso rendeu até versões remixadas. Esta não é a primeira vez que os pais babões publicam momentos do dia a dia de Isabela na internet. É que antes de morar no sul, a família vivia em Piranópolis, Goiás. Os registros foram a forma encontrada pela família para importar a distância entre ela e os parentes. Papai, 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 neném. Mesmo sem entender muito o que está acontecendo, a mãe garante. Ela tem dado atenção aos milhares de fãs que se ativou. Ela sempre foi muito comunicativa, né? Então, as pessoas nos param na rua, ela conversa, ela dá oi. Na rua, as pessoas nos param mesmo. Ah, deixa eu perguntar. É ela mesmo que está na internet? Enquanto não prejudicar nas atividades dela, no dia a dia dela, acho que não vai prejudicar em nada. Por enquanto, é uma boa brincadeira saudável. Mas tem cada criança simpática. Que gracinha essa Isabela, né, Percival? Como tão espertas essas crianças. Você vê, ela manda fechar a porta, fecha a porta. E depois, para não ter dúvida, tranquilo. Tranquilo? Cheia de personalidade. Muito espertinho. Parabéns aos pais. Obrigada a você pela companhia. Amanhã estamos de volta. Tenha uma boa tarde. Tchau, Percival. Boa tarde. Até amanhã, Diana. Até amanhã.